Como é que pode nem nascer, só se mexer e o coração bateu Esse é o Tom, já é uma de muito amado por todas a sua volta Esse é o Tom, com a alegria do papai e da mamãe, menino lindo Esse é o Tom, a tua vida aventará as nossas vidas Esse é o Tom, como é bom saber que já vai chegar Presente do céu, queremos te abraçar E que o som seja pra sempre bom Vem dar o Tom, e no compasso desta vida tão corrida Vem dar o Tom, a alegria clara vive em nossa alma Vem dar o Tom, que a melodia seja bela e sempre bela Você é o Tom, como é bom saber que já vai chegar Presente do céu, queremos te abraçar Canta, dança, pular Canta, dança, pular Uma ciranda Uma ciranda na praia Na beira do mar Até o sol raiar Vem nos fazer cantar Uma ciranda Uma ciranda Uma ciranda Obrigado.